Mas eu não vim a trabalhar, só vou te te fazer E prazo tá pagadando aquilo satisfaz Oh, maquilho, se foi da regra, se estou Oh, maquilho, se foi da regra, se estou Mas eu não vim a trabalhar, só vou te te fazer E prazo tá pagadando aquilo satisfaz E mora aqui, nós foi da regra, se estou Oh, maquilho, se foi da regra, se estou Oh, maquilho, se foi da regra, se estou E por andar de cima, é o mesmo que trouxe na lua de menos É o mesmo que você me comeu até o céu E agora me te ouço E não precisa se desfilar Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui Que recepção, um, um, zero, pra minha intuição Não sei se dou na cadeia ou bato nem você Mas eu não vim a trabalhar, só vou te te fazer E prazo tá pagadando aquilo satisfaz Oh, maquilho, se foi da regra